Os mais variados vídeos publicados nas redes sociais mostram uma manifestação contra Dilma e a favor de Aécio Neves, que contou com mais de 10 mil pessoas em São Paulo. Veja as gravações. A presidência da República. O pessoal, não venham do lado da outra pessoa que está a pé. Não venham do lado da outra pessoa que ainda não venham nawegsada. Não venham do lado da outra pessoa que ainda não venham na pista. É isso aí, tá ficando bonito, tá virando uma multidão, olha ainda, ó, tá ficando bonito, tá crescendo E a gente agradece a presença de cada um de vocês, desse grito de mudança, desse grito de esperança Então, com muito orgulho, só mais um pouco, então Eu sou o Oeste, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho É assim, ó Eu sou o Oeste, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho Eu sou o Oeste, com muito orgulho, com muito orgulho Eu sou o Oeste Eu sou o Oeste Agora é o Oeste Vamos lá, eu sou o Oeste Agora é o Oeste Agora é o Oeste Agora é o Oeste Agora é o Oeste Nós queremos um país O O Oeste O Oeste É o Oeste É o Oeste É o Oeste Eu estou aqui O Oeste É o Oeste